Me sinto orgulhosa por estar cumprindo um papel de ampliação dos gastos sociais, que, aliás, é obrigação de um presidente eleito pelo voto direto e secreto da população, com compromisso com o povo e qualquer um que proponha fazer ajuste fiscal diminuindo as despesas com saúde da população, está propondo um grande retrocesso, indo na contramão do interesse da população.